Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alice e você está no canal Tudo Verde Suculentas e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer suas suculentas crescerem bem mais rápido. Então já se inscreve aqui no canal, deixe seu like e bora para o vídeo. Então bora lá pessoal, me desculpe aí pelo barulho do fundo, eu estou aqui na parte de fora então vai dar para escutar alguns cachorros latindo, mas eu acho que vai dar para entender bem o áudio. Tem essas plantas aqui que eu comprei recentemente, essas aqui estão todas no pote 6. O que significa pote 6? Significa 6 cm de diâmetro, então daqui até aqui a gente tem 6 cm, tá bem? Então fique ligado nesse tamanho dos vasos que eu vou explicar para vocês como mudar essas plantinhas aí para elas crescerem mais, tá certo? Então bora lá. Eu comprei algumas, essa aqui está no pote 9, então o que quer dizer? Tem 9 cm de diâmetro aqui do vaso. Que lá também está no pote 9 e esse aqui está no pote 13, então tem 13 cm daqui até aqui o vaso, tá certo? E essa dica do tamanho do vaso é muito importante para a suculenta crescer rápido. Então bora lá. Ó, vou pegar uma de exemplo aqui, que é essa daqui. Eu não sei o nome exatamente, eu comprei recentemente, então não descobri o ID ainda. Vou mudar a câmera aqui porque está escuro para ver. Bem, gente, mudei a câmera aqui. Agora eu acho que fica mais claro para ver. E olha aqui, ela está no vasinho 6, porém, você percebe que as folhas já estão passando para fora do vaso. Então esse momento aqui é o momento, já passou, de mudar para o vaso. E qual seria o vaso que eu mudaria ele? Seria para um pote 9, que é um vaso um pouquinho maior, não é tão grande. Porque não adianta eu mudar essa planta para um vaso muito grande. Porque vai ter, eu vou ter muitos problemas com fungos. Por quê? Eu vou regar muito, porque é um vaso muito grande. E ele vai ficar molhado muito tempo. Então vai ser muita água para pouca suculenta. E pode dar fungos, coxonilhas, por conta de água em excesso. Então o certo é você mudar para um vaso um pouco maior cada vez, tá certo? Então, todas essas plantas aqui, o primeiro passo para elas crescerem rápido é mudá-las de vaso. Está vendo que elas já estão passando para fora do vaso, as folhas. E muita gente deixa essas plantinhas muito tempo aqui. Elas podem crescer um pouquinho mais, porém não vai crescer tanto, porque não tem mais espaço para essas aqui, tá vendo? Já essa daqui que está no pote 9, eu ainda não vou mudar. Porque falta mais ou menos um dedinho aqui para elas chegarem na borda do vaso. Então não vou mudar ainda, mas quando chegar eu já vou mudar, tá certo? Essa daqui eu vou mudar, porque ela já está bem alta. Já está dando várias mudinhas e o vaso já está ficando pequeno para ela. Então para dar um impulso aí no crescimento, eu vou mudar de vaso. E como é um substrato novo, acaba tendo novos nutrientes. Então elas vão receber mais nutrientes e mais espaço, fazendo com que sua planta cresça mais rápido, tá certo? Vou dar outras dicas aqui, mas eu vou falar enquanto eu mudo elas de vaso. Beleza? Então, o vaso que eu escolhi para mudar essas de potinho 6 aqui é um vaso número 11, que tem 11 centímetros de diâmetro. Então daqui até aqui tem 11 centímetros. Como vocês podem ver, não é um vaso tão grande assim para o tamanho delas. O que seria um vaso que eu não plantaria, que seria muito grande? Uma cuia 21. Vou pegar uma cuia para vocês verem o tamanho dela, para vocês verem que é muito grande para uma plantinha. Esse aqui já está proporcional ao tamanho dela, tá certo? Eu não mudaria uma plantinha de pot 6 para um vaso desse aqui, que é uma cuia 21, que tem 21 centímetros de diâmetro. Então é um vaso muito grande para uma plantinha pequenininha. Vou pôr o vaso aqui só para vocês compararem o tamanho. Olha aqui. Então ficaria muito substrato, muita terra, né? Para uma planta pequena e muita água também. Quando eu regasse, ia ter muita água para uma planta pequena. Então o certo é você mudar para um vaso proporcional, um pouquinho maior que ela, tá certo? Então agora eu vou mudar de vaso uma aqui para vocês verem. Vou colocar um pouco de substrato no fundo. Eu uso o substrato comprado já pronto, tá certo? Mas aí você pode fazer o seu próprio. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo específico sobre substrato, é só deixar aqui nos comentários. Coloquei um pouco aqui, até sair um pouco pelo fundo. E aqui, ó, eu tenho a plantinha. Eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, e ela já vai sair. E olha aqui para vocês verem. A raiz já tomou conta do vaso em todo. Então já estava na hora de mudar de vaso, tá vendo? E esse aqui é uma boa hora para você ver. Porque infelizmente tem vezes que a gente compra e vem com pragas, né? Na floricultura. Essa aqui não tem nenhuma doença. Vocês podem ver que não tem coxônio de raiz, não tem nematóides. Que pode ser um problema que não está fazendo essa planta crescer, tá certo? Então eu vou pôr aqui mais ou menos no meio. E vou colocar aqui substrato em volta, tá bom? Peguei uma colherzinha aqui, vai ficar mais fácil da gente poder pôr o substrato. Bom, gente, completei com o substrato aqui. Quando terminar, você dá umas batidinhas para a terra sentar. Não fica apertando, porque senão compacta a terra. E suculenta não gosta de terra compactada, certo? E agora eu vou dar outra dica. Bem, a dica de tem que dar sol para suculenta, certo? Bastante sol, porque senão elas vão morrer, porque elas precisam de sol. Mas eu já percebi que eu estou dando um sol quase o dia todo. Então é muito sol. A planta fica com uma cor muito bonita e bem compactada. Porém, como é muito sol, ela começa a se fechar e cresce um pouco mais lento. Então se você quer que ela cresça um pouquinho mais rápido, deixa ela pegando metade de sol por dia, tá? É umas 6 horas de sol direto. Que ela vai ficar linda também, porém não vai ficar tão compacta. Então vai crescer mais rápido. Tem plantas minhas que estão demorando, porque eu estou pegando muito sol. Só que aí as folhas ficam mais gordas, mais coloridas e mais bonitas. Aí vai depender do que você quer. Você quer que ela cresça bastante ou quer que ela fique colorida, tá certo? A outra agora é adubo. Existem vários tipos de adubo. Eu vou fazer um vídeo específico para isso. Você pode pôr o adubo aqui. Tem NPK. Tem insolúvel na água. Esses são, eu recomendo para quem nunca usou adubo. Para não ter risco de matar a planta. Porque esses que você dilui na água, tem menos risco de você matar a planta. Agora, aquele NPK que é granulado, você tem que colocar bem pouco. Eu não tenho ele aqui para mostrar para vocês. Mas em qualquer floricultura vende. Então você coloca nesse vaso aqui, eu colocarei umas 5 bolinhas. E regaria, tá? Tampa com a terra para não bater sol e evaporar. E vai ficar aqui. Agora eu vou mostrar algumas plantinhas para vocês. Para vocês verem que elas estão no vaso proporcional ao seu tamanho, tá certo? E uma coisa. Se você quer as plantas coloridas, deixe ela em um local pequeno. Agora, se você quer que ela cresça, mude de vaso igual eu fiz nesse. Igual eu vou fazer nos outros, tá certo? Eu vou gravar um vídeo depois, né? Mostrando o resultado. Aí eu mostro todas que eu mudei e como estão. Depois de umas 3 semanas, tá certo? Importante. Sempre que mudar de vaso, regue. Porque principalmente esse que eu tirei do vasinho estava bem seco. Não estava muito. Então regue. Porque ela vai agradecer. E uma outra dica que eu esqueci. Água da chuva. Água da chuva é muito bom. Porque ela tem uma quantidade de nitrogênio bem legal. Então se você puder deixar aí um dia pegando chuva, você vai ver. Uns dois dias seguidos pegando chuva, você vai ver que ela vai crescer bem. Tá certo? Mas tome cuidado, né? Porque tem planta que é muito gorda e apodrece. Então se eu colocar, por exemplo, eu colocaria essas aqui. Essa aqui é mais gordinha. Então eu olharia se colocaria. Mas tome cuidado na chuva. Mas chuva é muito boa porque tem nitrogênio. Ou você pode coletar água da chuva e regar aí no outro dia. Um local deixar essas plantas onde não bate chuva. Coletar água e regar aí a semana com essa água. Que tem mais nitrogênio do que a água da torneira. Então suas plantas crescem muito. Eu já tive experiência com isso e elas cresceram bastante. Tá certo? Então vou finalizar o vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, pessoal, se você gostou. Eu vendo suculentas pelo Mercado Livre. Então se você se interessa, vai estar o link aqui na descrição do vídeo. Tá certo? Pra você dar uma olhadinha nos preços. E aproveita lá que tá na promoção os potes 6. E tá certo? Então já agradeço já. E vão lá visitar os outros vídeos aqui do canal. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.